Mas eu não vou, mas eu não vou me afastar da presença do Senhor Eu não vou, mas eu não vou me afastar da presença do Senhor Onde eu estou, Ele está comigo e eu convido, não faço nenhum perigo Onde eu estou, Ele está comigo e eu convido, não faço nenhum perigo Maravilha, está vendo aí? Onde eu estou, Ele está comigo Ele está comigo e eu com Ele não corro nenhum perigo Que maravilha, Deus abençoe e isso é o que Deus faz aqui nos alegrando no campo de missões Deus abençoe